Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Atenção, sétimo ano, D. Só quem quer receber a prova hoje, bom dia! Bom dia! Todos podem participar dessa continha agora aqui, todos, todos. Valendo um ponto para sua equipe, quanto que dá? 1.386 dividido por 6, quanto que dá? Vamos ver quem é que vai fazer primeiro, os meninos ou as meninas? Ponto para as meninas, o nome dela é Joyce Anne, vamos lá Joyce Anne, me ajude aqui a fazer, todos podem me ajudar, ok? Quem souber, me ajude aqui a completar, 0 vezes 6, 1 vezes 6, vai, isso bora, 18, qual é o próximo? 24, 5 vezes 6, 30, quem souber, diga, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 6, 42, 8 vezes 6, quanto? 48, e 9 vezes 6? Gente, dá para começar aqui pelo 1? Porque 1 é menor que 6, né? Vamos pegar mais um algarismo, forma assim o número, 13, com 13 já dá para começar. A gente faz a perguntinha, vamos ver se eles vão conseguir esperar o terminal de perguntar para responder. Eu acho que vão conseguir. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 13? Número 2, né cara? 2 vezes 6 dá 12, professor, 3 vezes 6 dá 18, só que 18 passa, né? A gente fica com o 2, escrevemos 2 no quociente, 2 vezes 6 é 12, escrevemos 12 abaixo do 13 e realizamos uma subtração. Agora essa é muito difícil, será que eles vão responder? 13 tira 12? 1 Isso Depois de uma conta de menos, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Vou até repetir, ó. Depois de uma conta de menos, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo é o 8, né? Exatamente, forma-se que número? 18 Muito bem. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 18 sem passar? 3, professor, pode dar igual, né? Exatamente, 3 vezes 6 dá igual a 18. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 6 dá 18, escrevo 18 abaixo desse outro aqui e faço uma continha de menos. 18, tira 18, não sobra? 0 Nada, 0. Depois de uma conta de menos, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Professor, o algarismo que vem em seguida é o 6, né? Exatamente. Então, ficamos aqui com 0, 6. Só que o 0 à esquerda, Kaique, a gente despreza, a gente ignora. A gente pensa só no número 6. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 6? Ah, professor, é o 1, porque dá igual, né? Pode dar igual, só não pode? Passar. Ah, exatamente. Então, escrevo 1 no quociente, 1 vezes 6 é 6, certo? Escrevo 6 abaixo desse aqui e subtraio. 6 menos 6, 0. Ainda tem algarismo para baixar? Não. Não. Sobrou alguma coisa? Não, acabou a divisão. Então, professor, eu posso até dizer que 1.386 dividido por 6 dá quanto? 231. E sobra alguma coisa? Não. Por exemplo, se você comprar um produto por 1.386 reais e dividir o pagamento em 6 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 231 reais. É isso aí. E se você entendeu tudo direitinho, escreva aí no seu caderno, coloque aí uma carinha sorrindo. É legal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.